Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricos e o Furocas. Olá, Malman. Olá. Olá, olá. Tudo bem como a vete, maldinha? Tudo ótimo. Essa semaninha... Passa rápido. Sim, passou rápido. É a palavra. Muito rápido. Vai, eu vou querer uma semana. Uma semana. Estás melhor que nós. Todo o trabalho que seja de CriptoCafé esta semana vai cair sobre ticas, está com mais tempo livre. Está a semana. Pronto, está combinado, combinadíssimo. Para a semana o episódio é por conta do Kiko. Então, e esta semaninha fizeram muitas coisas, não? Relacionadas com cripto de preferência? Só trabalho normal, não. Não tenho cor, não tenho lenço. Só cena, só o comum, é o pão de uma escadaria. É um bocado por aí, não. Por acaso foi uma semana assim. Sim, foi mais de uma semana, basicamente. Exatamente. O mundo não para, não é? Mas nem sempre há assim novidades em grandes. Um grande amigo meu disse-me a semana passada que não sabe como é que nós arranjamos temas todas as semanas e nós também não. Às vezes não dá. Mas já sabe uma coisa. Eu esta semana estive a fazer uma pesquisa de mercado sobre formas de gastar cripto e tinha uma pergunta para vocês, tipo uma espécie do que é que preferias. Imaginem que vocês queriam comprar uma casa ou algo assim de valor elevado e tinham cripto para poder fazer a compra. O que é que fariam com… ou seja, como é que procediam nesse caso? Vendiam o cripto, compravam a casa ou o ativo com o valor da venda, pediam um empréstimo, mais soluções. Febrocas, o que é que tu farias? Esperava. Esperavas? Aditerna? Possivelmente. Não há aditerna, mas possivelmente não. Se me perguntar, se me dizer assim, eu tenho de fazer essa compra, pá, eu pronto, vou fazê-la, mas pá, não acho que é propriamente a melhor altura para fazê-la. Não hoje, mesmo que quando tivesse 50 capas ou whatever, acho que… Quando é que achas que… Se ainda não é fácil fazê-lo, certamente no momento certo de fazê-lo. Ok, quando é que achas que seria o momento certo? Quando é que teria esse… Quando a procura de bitcoin, tipo, fosse a oposta, ou seja, quando as pessoas estão vendo-lhe casas, casas é 15 ou sem bitcoin, basicamente. E tu, Kiko… Podes voltar a explicar o que é que tu disseste? Ou seja, neste momento é um bocadinho mais… pá, quem tem bitcoin quer casas, certo? Ou seja, com bitcoin quer gastar bitcoin, não é fácil. Mas pronto, mas eu preciso propriamente em que seja o contrário, ou seja, quem tem as casas que quer a bitcoin, que não tem, basicamente, ou seja. Já percebi. Ou seja, o que tu queres fazer é pegar no bitcoin ou no cripto e gastar diretamente no ativo? Sim. Mas nem é nesse, não é bem o ponto. Quer dizer, esse também é o ponto, mas… mas o ponto é que tipo… não, pá, não… Não, não, queres fazer isso porque claramente o ativo nessa altura também vai… o ativo não, desculpa, o cripto vai valer bastante mais em relação a agora. Ou seja, achas que ainda tens muito para crescer em relação ao que está agora. E tu, Kiko, o que é que farias? Alino. É complicado. Pá, depende da quantidade de cripto, mas imagina… estás a dizer que imagina que tinha cripto o suficiente para comprar uma casa, o que é que eu fazia. Sim. Sim. Acho que não comprava já só pelo… porque acho que não é o melhor momento para investir no mercado imobiliário. Imobiliário, sim. Esperava que crescesse em 2010 e não, mas… Nessa altura também não poderá o mercado do cripto estar a crescer? Se só tivesse cripto, pá, se o meu dono não aceitasse cripto, trocava a cripto por dinheiro, por whatever, shitcoin que o gajo quiser, e pronto. Mas não tinha esse problema. Agora tentava fazer tudo em que, tudo em que fosse bull run, para um dia poder recomprar pelo menos parte da cripto o mais barato. Por acaso, posso fazer só uma adenda? Normalmente fiz uma pergunta que até, por acaso, eu estava… pensei para mim, ah, não sabemos, que é a questão da… ah, e tal, se o mercado de imóveis crachar… Não, Jorge, por acaso, tenho um exemplo, ou seja, a cripto estava vivo e existia Bitcoin quando isso aconteceu, portanto, foi na altura em que o Bitcoin teve a máxima apreciação de preço. Não sei se há uma correlação com o preço de casa, mas… pá, estou a falar num espectro português, ou seja, imagina, estou-me a lembrar do período de casas mais ou menos em Portugal, ou seja, 2008, 2009 até 2014, pá, e já estou a fazer um stress cream, mas pronto, 2012, vá, para ser mais recorde. Sim, mas aí eu bebi de um ano em muito… embrionário quase, não é, tipo… Mas teve o maior pump de sempre nessa altura, não é, portanto… Não, o Pizza Day foi quando… 2011, exato. Sim, sim, sim. Ricles, o que é que farias? Queres fazer uma grande compra em cripto? Em cripto? Sim, tens cripto para gastar… É pá, pois, é isso, eu acho que… lá está, estamos todos a pensar no mesmo, que é… queremos é o cripto, porque achamos que isso vai valorizar mais do que as casas. Acho que é um bocado por aí. Mas então vou meter aqui à adenda, que é… imagina que precisas de comprar a casa hoje ou… pá, seis meses. Fez seis meses a comprar a casa. Se eu preciso… mas… é pá, porque a pergunta não pode ser se calhar tão simples que é, porque depende sempre do montante de cripto que eu tenho e de qual a necessidade da casa que eu tenho, porque se calhar é tão para isso, até prefiro arrendar uma casa… Yep. Para manter o meu cripto, é um bocado por aí. Aguíde. Portanto, não, não, não iria gastar cripto agora para comprar uma casa. Estas pessoas, pá, ninguém gasta cripto. What will forever. Eu ia meter aqui uma chega, então, somente as chegas, que é… Por acaso, pensei que o Fabroca ia falar neste aspecto. Pá, não, porque não há altura certa, imagina. Se não é fácil a fazer isto, que vais falar de colateralizar a tua Bitcoin, ou seja, não há, não há seu serviço, pá, que consigas ter com facilidade, pá, que te providenciem esse, pá, esse serviço, ou seja, não há, não há empresas que providenciem serviço, pá, tipo, não há, não há muitas. Portanto… Eu iria falar, nem estar a falar dessa parte, essa parte já, 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 já falamos. Eu iria falar no caso que é o… Então, se calhar falas no que ias falar e depois discutir. Sim, 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 que é o que eu acho que é, neste momento, faz mais sentido, que é, ok, tu tens cripto para comprar a casa, mas tendo a ideia que as tuas moedas vão valorizar e acreditar no meu projeto, e acho que nós os quatro acreditamos nos projetos onde estamos, senão não estávamos aqui, acho que a coisa mais racional seria, ok, que preciseste comprar a casa daqui a seis meses, ou alugas, como o Riclus sugeriu, ou pedes um empréstimo ao banco e pagas o empréstimo normalmente, com fiat, apesar de teres dinheiro para poder fazer a compra. Minimizar os teus custos. Tipo, o que tu queres dizer é minimizar os teus custos. Sim, 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 imagina, tens apenas cripto, no lugar que estás a fazer… Pagando cripto para pagar o empréstimo, para pagar a… Certo, sim, 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 seria essa a ideia, pedes um empréstimo e… É mais fácil, pedes um empréstimo e vais pagando um empréstimo com uma quantidade de cripto menor, é uma espécie de DCA ao contrário, o DolarCostra, ao contrário. Não, pedes um empréstimo, empréstimo, compras mais cripto, já. Isso já é o Kiko, como é que estás, o que é que estás colateral no banco? Isso é válido, posso dizer, o que é que estás, o que é que estás para testar num colateral? No caso de comprar uma casa, acho que podes usar a casa como colateral, mas isso já estou a dizer de cabeça, não sei, ou seja, como é que essas coisas funcionam. O que é que estás a fazer? Pá, o que eu ia aqui… Ok, esta seria a medida, o que é que vocês acham da ideia de pedir um empréstimo e ir pagando um empréstimo, em contraponto com o que está o cripto, antes de avançarmos para a outra parte? Poder um empréstimo para comprar o Kiko? Para comprar a casa, não é isso, para comprar o Kiko, o cripto é o Kiko. Sure, se quiser. Pá, Kiko, desliga o microfone, por favor. Estou a ouvir tudo em duplicado. Já esqueci-me da pergunta, entretanto, desculpa. É pá. Comprar, já sei, ok. Pá, ok, se quiseres fazer um, sure. Acho que talvez seja a melhor forma, não é? Tendo em conta que a moeda provavelmente vai desvalorizar, sim. Se quanto mais poderes adiar esse pagamento, melhor. Sim. Diria que sim. Agora também depende de um montante de juros, etc. Mas pá, isso aí já é um bocado… É o que é, cada caso é um caso. Sim, 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 sim. Ah pá, é já que o mercado ao contrário, estava a dizer que era um DC ao contrário. Nunca estás a gastar o teu cripto a toda uma vez, estás a diárea o gasto a contar que as tuas moedas venham a valorizar. Lá está, mas pronto. Novamente, aí depende se realmente queres de uma casa ou se te contentas com um arrendamento. São as duas soluções. Se queres manter, é ou arrendas ou realmente fazes um empréstimo se tens condições para isso. Certo. E agora ia para o outro ponto que já falámos cá, que é pedires um empréstimo e dar cripto como colateral, que acho que dos pontos todos seria o mais arriscado, visto que as criptomoedas têm uma volatilidade enorme e pode acontecer o facto de uma moeda que ir para metade ou fingir, teres de continuar a dar mais colateral e chegar a um ponto de ser incomportável. Eu acho que não diria mais arriscado, diria que tem um perfil de risco diferente. Exato. Porque, enfim, se tu tiveres a pensar que não te importavas de vender aquele cripto para comprar uma casa, mas preferias não ter que o fazer, se calhar aí também não é propriamente um risco desmesurado, porque no pior dos casos és liquidado e tens que pagar tens que pagar a casa com o teu cripto, ou seja, acabas de pagar a casa com o teu cripto. É o que sai é que esses empréstimos ainda têm um valor colateral bastante diferente, acho que há quase o dobro do cripto para ter o valor em fiat da empréstima. Sim, mas quando ocorre a liquidação é porque o cripto já vale esse valor da casa, portanto aí não há nada a fazer. Sim. E tu estás a assumir, por isso é que eu te estou a dizer que os serviços ainda não estão dinamizados, no sentido de que tu estás a assumir um colateral maior, ou seja, estás a assumir 100% ou mais de colateral. Normalmente não é isso que acontece no mundo real, portanto provavelmente vai chegar a um ponto em que o colateral que necessitas dar é efetivamente menor. Quão menor, não faço ideia, mas se for 90% já não é 100%, portanto. Isso se calhar até é uma boa conversa. Achas que vamos ter isso relativamente breve? Ou seja, empréstimos subcolateralizados como na economia tradicional, mas tendo cripto como colateral, achas que é possível termos isso relativamente breve? Se calhar deixa-me trocar para miúdos, para os nossos ouvintes que me estão a perceber esta parte. O que acontece neste momento em empréstimos em cripto é que tu pedes, por exemplo, um empréstimo de 60 mil euros. 100 mil, é para a redonda mesmo. 100 mil euros, tens que ter 200 em cripto. Tens que ter 200 em cripto, sim. O que o Curricula está a perguntar é se a gente não pode fazer o contrário, estar a dar 50 em cripto e ter empréstimo de 100 mil. É isso certo? Claro. Isso aqui é atrativo. Eu diria que sim, relativamente rápido depende. Eu acho que é assim, já há mecanismos que tornam isso possível em cripto. Com várias, obviamente, várias... Caveatos. Sim, caveatos. Exato. Vou-lhe chamar dimensões. Imagina, ok, deixa-me começar pela mais básica. Aliás, vamos começar ao contrário, que é mais centralizado. Diria-me que é como uma empresa aceitar a tua cripto e dar-te mais fit. Um banco, por exemplo. Um banco fazer este serviço. Qual é a time scale que eu diria? Pelo menos 5 anos. Em 5 anos, a partir de alguma coisa muito simples. Pode não ser um grande montante, mas diria que se calhar 90% ou um valor assim que seja relativamente próximo dos 100%, acho que sim, acho que é possível. Agora, entrando no outro lado, que é a DeFi, a Decentralized Finance, começando pelo nível mais básico. Isso já é possível com o nível mais básico de todos, que é tipo flash loans, ou seja, um empréstimo que é pago no mesmo bloco, onde a transação é efetuada. Pá, isso é possível, tu pedis um montante que é infinito, diria-me, portanto. Pá, mas está limitado àquele bloco, portanto. Pá, a utilidade disso é muito limitada, sem ser do âmbito especulativo. Pá, portanto, para o exemplo do Malman não serve. Ou seja, comprar uma casa, não dá. Sim, mas eu sabia que o flash loan era isso. É, essencialmente é isso. E o que é que tu passa a fazer com flash loan? Pá, tu estás limitado pelo tamanho máximo que aquela pool que tens de tokens, estás a pedir emprestado, diria-me assim. Ou seja, mas pronto, mas já há montantes muito grandes, tipo, vários milhões, bilhões até. Mas qual é a utilidade que isso pode vir a ter? Pá, arbitragem, podes fazer tanta coisa, podes… Ok. Pá, podes… Pá, podes fazer acts de protocolos, podes fazer coisas divertidíssimas, quase. Pá, mas pô, depois tens o nível, se calhar, eu diria que é a seguir, que é, ou seja, que é o que tu tens agora, que é tipo, pá, tens o empréstimo mais no longo prazo, mas, tipo, tens de dar mais de 100%. Pá, quando é que isso é possível no Medify? Eu acho que, eventualmente, vai ser possível, só que tu vais ter aqui uma métrica qualquer de consensos que tem de ser… pá, tem de ser fora. Ou seja, não sei como é que isso vai funcionar, porque, pá, tu vais ter… vais ter de saber avaliar um perfil, não é? Se calhar o perfil é uma wallet, não sei. Mas vais ter de saber avaliar um perfil, não é? Ou seja, para saberem quem é que, se calhar, podes dar com… ou seja, onde é que vais ajustar esse risco, não é? Quem é que tu podes dar para encobrir mais no outro lado? Pá, eu acho que isso, eventualmente, vai acontecer. Agora, pá, quando ou como? Pá, não sei. Se calhar vai demorar mais tempo do que 5 anos, enfim, mas, pá, não sei. Se é tanta coisa nova que eu acho que, eventualmente, pá, não sei. Vai ser possível fazer com… mesmo que se tenha de mitigar com polos de risco e não sei o quê, mas acho que vai ser possível fazer isso. Pá, não, acho que não estamos assim tão longe. Pá, há 5 anos, diria que, pá, possivelmente, vais ter alguma coisa que permita fazer isso. De alguma forma, pá, no mais longo prazo. Ou seja, pá, que são um período de mais de 6 meses, portanto. Fica um bocadinho do que tu queres nome, diria mais ou menos. Dirias que pode ser uma dábua fazer esse tipo de empréstimos? Sim. Estas falando em DeFi? Eu, sinceramente, em DeFi não estou a imaginar isso a ser possível de forma… Olha, vou-te já dar um exemplo. Deixa-me já dar um exemplo. Vou-te dar fácil. Imagina, eu criei um smart contract que diz assim. Pá, não é fácil de fazer, mas também… A complexidade aqui é os dados que esse contrato tinha de consumir, mas, pronto, mas… Criava perfis de risco para um endereço. Ou seja, olhava para as tuas transações e diria… E punha-te numa camada. Ou seja, se és um gajo que sabes fazer… Pá, estás a ganhar valor, estás a perder valor, etc. Ou seja, conseguia-te dar um perfil básico, não é? Se me descesse o teu endereço, pronto. Ou comparar-te com outras pessoas, está a ver com outros utilizadores, pronto. E por aí criei um perfil a dizer… Pá, se caralho este gajo posso emprestar mais porque o problema dele ganhar é maior do que o outro. Pá, que está a perder constantemente. Aquele endereço está a perder. Tu até podes ter o melhor e o pior endereço, no fundo, mas… Pá, pode ser um sistema assim, diria, não sei. Se é muito difícil de fazer, pá, possivelmente não é muito fácil, mas também… Não vejo isso como uma impossibilidade. Pá, também não vejo esse sistema como um boleto-proof, ou seja, provavelmente tem muitas adendas aqui para o meio. Sim, sim, sim. Isso ia ter aí muitos buracos, mas podemos utilizar como prova de conceito. Obviamente, obviamente. Exato, seria uma prova de conceito, pode ser uma coisa muito básica. Mas pronto, mas eventualmente acho que vais chegar aqui a uma forma de conseguir pedir mais do que aquilo que estás a dar em colateral. Acho que é possível. Acho que eventualmente vai ser possível. Eu tenho bastante dificuldade a imaginar isso sem ser centralizado. Porque lá está, tu podes passar anos a criar um endereço com boa reputação. Certo. Só para ir ali buscar os fundos e metas-te a andar. Sim, mas aí também… Acho que tens muitos limites, tens muitos limites. Imagina, pá, não vais deixar um gancho que entra no sistema a primeira vez pedir… Tens limites. Talvez já existem… Sim, sim, sim. Até num sistema bancário centralizado existe, o banco não me conhece, tipo, chego lá, olho, dá-me aí 10 milhós, por favor. Pá, para comprar, vou comprar petróleo. É assim, nós… Desculpa. Nós não temos isso cá em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tu tens o sistema de crédito, ou seja, tu só podes ter crédito se tiveres um bom score no sistema de crédito central. Ou seja, eu não vejo grande diferença, ou melhor, o que o Furoca está a dizer, ou a idealizar, é um sistema de crédito, digamos, descentralizado. Mas, como é óbvio, teria que ter algumas regras e limites e terias que construir um perfil ao longo de muito tempo que realmente desse ao protocolo uma confiança, um grau de confiança decente que irias pagar e que não irias fugir com o dinheiro. É a mesma coisa que no sistema de crédito que eu estava a falar nos Estados Unidos, que também há pessoas que tentam fazer game ao sistema e ficar, fazer um crédito e ficar com o dinheiro. É óbvio isso também acontece, mas depois… Pronto, nesses sistemas lá estão eles. Aí estamos a falar completamente conhecidos com KYC, etc. As pessoas vão para a prisão. E eu tu imagina com um sistema desses em cima de… de se marcar de forma mais ou menos descentralizado e ias ter que ter QS e com endereços e afins. Pois é isso, eu acho que terias para teres consequências no mundo real, porque senão aí abrias completamente o jogo a ser… Subvertido. Subvertido, sim. Mas não sei. Até não sei, já que não sei. Repara, eu acho que te vende imenso. É a mesma coisa que termos, tipo, uma mining pool que tem muito poder, não é por teres muito poder que tu hajas de fazer gaming do sistema. Porque, repara, isso pode acontecer. Isso pode, obviamente, acontecer. Repara, um gancho eventualmente pode fazer… Chega a um ponto qualquer que quer fazer game do jogo e ficar com o dinheiro e não pagar de volta. Pode acontecer, mas eu contigo… O sistema desse tinha que ter pools de risco, ou estás a ver? Ou seja, tinha que ter muita coisa para cobrir, tipo… Tinha que ter um sistema em que basicamente realmente compensasse o protocolo. Ou seja, tinha que ter uma margem enorme… Para cobrar esse risco. Exato, tinha que ter uma margem gigantesca entre os que… Os que basicamente estão a pagar a mais para aqueles que não pagam o que estão a receber… Estão a receber… Ou seja, isto tinha, obviamente, que não parecia que ia ser estúpido, não é? Porque, se calhar, dois ou três gais não conseguiam fazer isso para cem que não conseguiam. Se calhar, não morreu até mesmo, não faço ideia. Sim, sim, sim. Não, isso faz todo o sentido. Porque lá está, novamente, no mundo real acontece o mesmo. E por isso é que tens seguros para cobrir o não pagamento de empréstimos. Pessoas que morrem, por exemplo, tão simples quanto isso. Certo, 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 certo. Portanto, estaríamos a reinventar a roda. Eu acho que tinha certeza que há pessoas que estudam isso no mundo real e que se calhar conseguiriam começar a adaptar aí algo. E acho que eventualmente vai haver soluções desse género, sim. Mas, enfim, acho que é necessário uma liquidez muito maior para isso começar a ser uma realidade. E é um risco... Acho que não consegues isso tão breve quanto isso. É um risco maior, em cripto, fazer isto. Porque não podes imprimir mais para cobrir as perdas, não é? Mas podes, isso é que é a verdade, podes imprimir numa stablecoin. Sim, 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 ok. E é só um exemplo qualquer, não é? Sim, 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 sim. Sim, mas não podes fazer PEG, quer dizer, podes fazer isso como PEG a Bitcoin. Podes fazer PEG. Não, mas o que estava a pensar é Bitcoin. Ou numa moeda relacionária, não é? Certo. E este é um problema. Mais cedo ou mais tarde. Ou tinhas que assumir um risco grande em que as perdas são perdas, não é? Certo. Olha, eu até estava a ver, já tens aqui algumas... Já tinhas alguns projetos de fazer uma cena desse género, de tentar fazer coisas desse género. Mas, tipo, de discordes e não sei o quê. Mas, de qualquer forma, eu não conheço muito sinceramente. Se gosta de risco. Exato. Mas ainda são pequenos. Isso com o Kiko estava a dizer também é interessante, que é o facto da maior... A maior parte não. Já não sei se são a maior parte, mas muitas das moedas são deflacionárias. E tu estás a pedir um empréstimo a tentar reaver mais moedas com o que... Aliás, a pessoa que faz o empréstimo quer, no final, ter mais retorno do que o que tinha. E numa moeda deflacionária existe um limite de moedas que existem. Também eu estou confuso com a minha própria... Com o meu próprio... Não, é mais o outro lado, não é? Tu não podes dar mais moedas do que as que tens. Não podes emprestar mais moedas do que as que tens. Mas se a pessoa pode meter em colateral cenas que lá está, que depois podem imprimir mais se é preciso... Não sei. O risco é grande. É isso. Acho que é isso. Enfim, em cripto o risco é maior. Certo. O risco é sempre maior porque tens menos colateral. Tipo, alguém está a pagar aquele prêmio. Ou seja, num sistema nunca pagas esse prêmio porque toda a gente tem mais colateral. Nesse sistema não. Ou seja, concorda aí. O sistema tem mais risco. É inerente a ter mais risco. Concorda aí. Sim, as taxas também vão ser mais elevadas, não é? Provavelmente os prédios... Possivelmente, possivelmente. Não sei. Direi que sim. Pronto. Não há alguns... Há conclusão. Há conclusão que ninguém compra a casa. Já tudo acumula a cripto. Mas se algum dos nossos ouvintes estiver interessado em comprar a casa, já sabe. Não compro. Como compro a pessoa empréstimo e compro a vitro. Há-te contento a ponto em Portugal. Pá. Malta. Façam aquele esforçozinho. Não, mas Malman. Eu acho que saltaste um bocado o assunto porque nós tínhamos virado um pouco para se, enfim, se haveria empréstimos com cripto ou subcolateralizados. Mas eu acho que não voltámos um pouco atrás que seria se tivéssemos neste momento boas opções para pedir um empréstimo com o nosso cripto. se o faríamos ou não. Exatamente. Eu acho que ainda não discutimos isso. Pronto. Ok. E vocês fariam? Acho que é essa a pergunta final. Grandes raízes. Com essa eu, o Rick Leves concorda, obviamente. Mas com essa concordamos todos, diria eu. Eu pelo menos concordo, claramente. Se eu pudesse apoiar-me os meus 20 mil bitcoins e metê-los a… e não sei quanto é que é 20 mil bitcoins em euros. É mais de 10 euros. É mais de 10 euros. Se me dessem para aí 5 mil milhões de euros por 20 mil bitcoins, eu acho que meti-os. Podias não meter todas, por exemplo. Meti-os. Mas se calhar podes não meter tudo de uma vez, Malman. Podes, tipo, meter uma bitcoin, por exemplo, das 20 mil. Isto é que é uma loucura que eu estou dizendo. É possível. Aquelas são divisíveis. É aquela bitcoin que tu vais perder. Duas. Nem sequer é serem divisíveis. São unitárias. Existe uma unidade. Obrigado. Era isso que eu queria dizer, mas disse Malman. Eu sei, eu sei. Obrigado. Boa correção. Além de divisíveis. Exato. Além de divisíveis são uma unidade. Eu disse 20 mil bitcoins. Quer dizer, 20 mil satoshis. É o que eu tenho. 20 mil satoshis. Ok. Mas para esta questão que o Rico estava a dizer, acho que concordamos todos. Se estivéssemos com necessidade de comprar uma casa e desse para meter o cripto subcolateralizado, acho que íamos nada. Sobre colateralizado. Sobre colateralizado. Ok. Nossa, é colateral então. Melhor. Sim, eu acho que sim. Aí a questão lá está. Eu acho que esse tipo de serviço também só vai conseguir, por agora, só vai conseguir servir, salvo a redundância, os investidores que realmente já tenham acumulado uma boa quantia. Porque, de momento, como nós temos estado a dizer, seria necessário um grande colateral a mais para qualquer instituição aceitar fazer esse tipo de crédito. Pois, para receber o risco. Ou seja, não estará disponível a um público muito abrangente. A vocês, plebe. É o que nós queremos dizer. Não tem acesso a... Nós temos. Nós temos. Como é óbvio. Sim, sim. Nós queremos... Mas a família... A plebe que nos ouve, não. Não tem acesso. Portanto, pedimos desculpa. Mas sim. Este é só para os wells only. Mas, pronto, é um pouco isso. Por enquanto, acho que continuará a ser um pouco limitado, mas acho que já tem bastante público. Sim, é um público-alvo. Aliás, tem o público-alvo certo, que é malta que tem muita cripto e não sabe como gastá-la. E é um público-alvo brutal. Portanto... Certo? Ou que não precisa de gastá-la. Eu acho que a questão, não sei se é preciso, a questão é, pá, custava e não é fácil. Porque há muita malta que está nessa situação, pá, custava de gastar às vezes um bocado e pá, e não é assim tão fácil, ou pá, não sei, ou o custo da oportunidade é muito grande, vende tudo naquele momento, etc. É isso, é isso, é isso. E um serviço desses prometia-me, peraí, eu deixo aqui a minha bitcoin, ganho aqui uns euros e tal, e eu vou gastando disto, e posso guardar aqui um bocado para pagar já, e caralho... Um bocado desse sistema, não é? Que é... Claro. Não sei, o risco é um bocadinho menor no aspecto de, não se sentes que não estás mesmo a vender a tua bitcoin, podes lá buscar-la, estás a ver? Certo, e é que eu, muito sinceramente, eu acho que a parte interessante é que é bom para os dois lados. Sim, sim, claro. Ou seja, quem está à procura do serviço para obter euros e comprar algo no mundo real é ótimo porque não tem que vender a sua cripto. Certo. E para quem está a oferecer o empréstimo é bom porque tem uma exposição a um produto que não teria de outra forma. Certo. E repare, essa entidade fica sempre a ganhar porque com o empréstimo é pago, então eles chegam com os bitcoin. Top. Certo, exatamente. Neste momento, não sendo sobrecolateralizado, se for sobrecolateralizado, se o pagamento falhar, ficas com um bitcoin que vale menos que ao que emprestaste. Acho que é essa a questão também. Pelo menos até a um certo ponto o empréstimo vai valer menos que no colateral. Pá, há várias opções, irmão. Repara. Não, tu pode ser uma pessoa que simplesmente não paga, não é? O preço nem precisa de alterar, simplesmente a pessoa decide não pagar. Sim. Certo. O preço não alterou. Se vir não pagar, o empréstimo é liquidado e pronto. É isso. E o preço não teve de ser alterado, não é? Para isso acontecer. Exatamente, para isso acontecer. Sim, mas pronto, mas nessa situação que tu descreves, sim, concordo que é. Pá, óbvio que se tu pedes, se fazes isso, quando a bitcoin está a 60 mil e agora ela vale 30 ou 20, pá, possivelmente estás um bocadinho underwater, não é? Ou seja, tens de, pá, o valor que estás a pagar por ela é maior. Ah, exato. Pá, mas tudo depende, pá, de time frames, imagina. Se tens uma coisa dessas a tipo a um ano, pá, se calhar estás mais sujeito a um risco, mas quanto maior a tua escala temporal, não é? Maior provavelmente a probabilidade de não correres esse risco. Porque pode acontecer durante um ano ou dois, mas pá, passado dois, anos, já não estás na decisão, o bitcoin já aumentou, possivelmente. Pá, pelo menos tem sido assim mais ou menos historicamente, portanto. A partir do que contamos com isso. É, o que vai acontecer mesmo. Mas como são limitadas, e o Ricless está a guardar boias, portanto, está a tirá-las todas do mercado. E estás debaixo daquele sofá. Olha, olha ali o meu bitcoin mais do sofá, está lá, já vi. O Ricless, sim, tem 20 mil bitcoins, se é isto. Guardando-lhes bastante sofá. Sim. Yes. Apá, e falando de outras cenas, estamos bem empréstimos, se eu quero acrescentar mais alguma coisa. Pá, eu tenho já a dizer que não vou gastar bitcoins, nem moneros, nem realfibros, vou guardar tudo. Fiquei convencido que casas não. Não, mas lá está, se bem concordas, ou farias isso, metias os teus moneros todos num empréstimo para comprar uma casa. Sim, se esse produto existisse, e se fosse interessante, claro, claro, acho que seria a melhor opção. Mas já, mas para o Malman, provavelmente o que vai acontecer é, alguém vai te declarar esse produto da bitcoin, e alguém vai te declarar depois um produto intermédio que é tu locas a tua monero, para receberes bitcoin, depois pegas a bitcoin, locas para receber os euros, estás a ver? Pá, porque tem-se uma etapa, estás a ver? Eu acho que a Luso Digital Assets vai fazer logo tudo. Estou querendo, estou querendo, estou a fazer pressão para que a Luso Digital Assets ofereça tudo. À frente, vocês já ouviram falar do Big Short, que existiu agora há dias? Não, só conheço o filme. Exato. Mas é um Big Short brutal. Eu partilhei a notícia com vocês. Exatamente, exatamente. Mas isso foi short? Não foi... Não, Big Short é quando aquilo vai para cima, porque há demasiadas shorts. Não, houve uma pessoa que fez um Big Short, o Sr. Chiang. Pois, eu acho que não estamos a falar do mesmo, ao Furocas, acho que o Malman está a falar de outra coisa. Deixa-me contar a história do Sr. Chiang, que é interessante. Sim, eu deixo, mas só para dar aqui um bocado de contexto, é que nós na semana passada até falámos que as matérias-primas têm estado a aumentar imenso de preço, e o níquel foi uma dessas matérias-primas que levou com, na altura foi um... Desculpa, tem mil dólares por tonelada. Foi um short squeeze. Exato. Foi um short squeeze. Foi... O preço subiu tanto que liquidou as shorts todas. Todas, exatamente. Quase todas. Quase todas. Quase todas. Quase todas. Essa é a história. Agora com contexto, vamos lá. Vá lá, Mr. Wang. O Sr. Chiang, que é um, pelo nome é chinês, está no mercado dos metais desde o final dos anos 80, e fez com a missão da sua vida, por não ser, produzir metais mais baratos, e é isso que ele se tem dedicado, e uma das coisas que ele produz é níquel, é exatamente níquel, ele está, há cerca de 10 anos, fez um investimento na Indonésia, e consegue extrair níquel a cerca de 10 mil dólares por tonelada, pelo que ele tem uma regra, quando o níquel chega perto dos 20 mil dólares, ele faz um short. O que é que aconteceu? Chocou. Chocou. Houve guerra, e o níquel começou a subir, e o homem manteve o short como se não houvesse amanhã, até que… Ou seja, conseguiu manter colateral para continuar com o short ativo durante o short squeeze? O mercado fechou por causa dele, o mercado dos metais de Londres fechou a sessão e meteu a China ao barulho, a China ficou-lhe com uma mina em colateral e assegurou que o homem se mantinha, se mantinha líquido, para não o liquidarem. E ele conseguiu manter o short, pronto, foi salvo. É tal coisa que quando vocês shortam com os baixos sem paus, são liquidados e prontos. Quando tem 2 mil milhões em shorts, há quem vos venha salvar. Mas esse salvar é um grande parênteses, não é? Porque, quer dizer, o gajo ficou com o risco de ficar sem a mina. Ficou, ficou, sim, sim, sim. Fecharam o mercado, o mercado dos metais de Londres foi fechado no dia 7 de março. Esta história já é um bocadinho antiga, só agora que eu tropezei nela. Teve um fechado uns poucos dias e tiveram, pronto, o governo chinês meteu-se ao barulho e assegurou que o homem se ia manter líquido. Pronto, a criptoeste é mais difícil do que fazer, não é? Essencialmente é um bocadinho, isso é verdade. Tu não consegues, pronto, continuar a ver o trading, não parava. Certo, porque estamos a falar de algo que é extraído, não é? E que continua a ter a produzir bom. Se bem que... Desculpa, Malman, vai. Não, estava só a dizer isto. Para ele é uma aposta certeira porque ele consegue produzir um nickel bastante barato. E para ele estar a shortar a 20 mil dólares é o urso sobre azul porque ele continua a produzir a 10 mil. Mas há muita malta que... Pá, bom, isto é obviamente que o covo de ouro é 100% de especulação. Então, pá, atenção, não tenho nenhuma prova do que vou dizer, é simplesmente... Pá, cenas que ouvi. Pá, um grande grupo de malta que shorta o preço da Bitcoin são os maiores, essencialmente. Durmo durante os picos, não é? Porque eles é que podem vender a maior quantidade. Ou se tem uma grande quantidade de Bitcoin para vender potencialmente, portanto. Mas, pá, se isto é verdade, isto é verdade, não está-se porra de ideia. Portanto, é o que é. Vale o que vale. Não vale. Mas a diferença é que aqui são os... Bastantes, alguns ainda, não é? E não é só um... E lá está isto que aconteceu aqui há um bocado... Pá, a história do Evergrande outra vez, a história do... Do... Como é que foi o GMI e do... Pá, as mercados da AMC, não é? Pá, quando eles desligam, abertem transações e fazem o que for preciso. Em cripto, em teoria, é mais complicado, pelo menos. Atenção que em cripto podia acontecer o mesmo, nas exchange centralizadas. Sim. Mesmo assim é difícil. Já aconteceu, mas sim, é mais difícil, porque a malta pode sempre mandar-se para outro exchange. Lá está, a 12 de março do ano passado estava tudo com muito medo. Vocês é que não se lembra do que é que se passou a 12 de março... No ano passado, não. 2020. Ah, está... 2020, peço desculpa. Sim, sim. Foi quando chegámos aos 4 mil dólares. Certo. As exchanges estavam todas com medo que não tivessem liquidez para conseguir fazer as compras das longs que estavam a ser liquidadas. Claro. Estava a haver uma crise de liquidez no mercado de cripto, por isso é que o preço foi tão baixo. Pois, se o mercado fosse a zero e não houvesse ninguém a comprar, era um creche de zero. Tens que lembrar que cada liquidação num exchange, num mercado de futuros, equivale a uma compra de spot. Ok. Estás a perceber? Tem que haver uma compra de spot para haver uma liquidação. Elas não tinham podido um ano de Bitcoin o suficiente para... Neste caso não era uma compra, era uma venda. Mas, nesse caso, normalmente não são sempre... Ou compra, aliás, não. Aqui era a compra, aliás. Mas imagina, nesse caso, quando a mercado de futuros não são sempre os utilizadores a pagarem. Ou seja, pá, não sei que a casa tenha apostas, mas pronto. Mas, escolhendo a hipótese da casa ter apostas, tipo, pá, como é que a casa pode ter prejuízo, nesse caso? Porque são shortas vezes longas, não é? Estou a tentar lembrar-me da história completa para ver se consigo dar uma resposta. É pá, o que eu fiquei a saber dos futuros é que aquilo é uma aposta em que não existe não existe acerto por baixo. Depende, há vários tipos de futuros. Esse é um... Mas existe sempre um acerto por baixo. Pode ser dólar, pode não ser Bitcoin. É isso, é isso. É uma aposta, tipo, é uma aposta com fiat, neste caso. Certo. Sim, sim, mas... Mas, por acaso, o que nós estamos a falar... Mas ali o caso é que não havia DTCs suficientes. Exato. No mercado spot, nas exchanges, para conseguir suportar a descida de preço que estava a ver... Mas isso não é tipo uma... Não é tipo uma... Não é tipo uma... Não farias uma aposta contra? Ou seja, imagina, não é uma coisa óbvia que parece que vai fazer com que a trend te reverta? Se não há Bitcoin suficiente, o preço vai ter de subir? Ah, se calhar estou a analisar errado, não é uma... Certo, mas pode ir muito, muito baixo enquanto estás nesse... Com que certo. Certo, certo, certo. Sim, 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 claro. Ou seja, não se sabe onde é que vai parar. É um bocado essa a questão. Certo, certo, certo. A melhor coisa é terem sempre uma ordem de um cêntimo. Ah, e aconteceu a mesma coisa em 2013... Sim, um cêntimo. Aconteceu a mesma coisa em 2013 no Mount Docks. Houve uma altura em que houve ali uma manipulação de um gajo. O mercado foi a... Não me lembro se foi um cêntimo, mas foi algo assim do género. E foi revertido? Não. Não. Mas voltei-mei a histórias dessas. Há exchanges que revertem quando há esses flash crash. Revertei o quê? Tipo, o boom... Podem reverter grande coisa. Não revertem a trade. Ah, sim. Está bem, já percebi. Aconteceu há pouco tempo. Aconteceu há pouco tempo. Já percebi. Finge que aquilo não aconteceu. Sim, sim. Não houve esta compra. Esta week no mercado. É o que eu estava a dizer. E a dizer isso é... Metam uma compra a um cêntimo. Comprei logo 10 mil bitcoins. Mas depois o exchange vai revertar isso. Claro. É o que costuma acontecer. Tente pôr uma de compra e uma de venda logo para aquilo comprar e vender. Ele vai acabar por reverter as duas na mesa. Exato. Põe um infinitas. Ok. Aqui do senhor Xiang. Acho que está tudo. Ao menos quero acrescentar alguma coisa. Havia um bug no Coinbase que permitia... Tu veias o saldo dos utilizadores, não é? Veres o saldo dos utilizadores. Ou seja... É verdade. Bastante engraçado. Eu, por exemplo, não fui ler notícias. Em casa, li o headline a alguns. Se calhar até foste tu apartar, mas depois não fui ver o que é que é. O que aconteceu é que lá está. Com o email do utilizador conseguias ver o saldo. E porquê é que isto foi utilizado? Isto foi utilizado em conjunto com o leak que existiu do Ledger, onde está lá também os emails e os endereços das pessoas, para conhecer o saldo das pessoas e fazer um target específico de phishing às pessoas que tinham o maior saldo. Numa notícia completamente não relacionada com esta, o Malman é partido de hoje o gajo com o mais criptomoeda em Portugal. Mas ninguém sabe o meu email, acho eu. Exato. Nem o meu endereço, espero eu. Pronto, é engraçado. É só se achas que não há nada de novo. É só target específico. Portanto, caros ouvintes, não partilhem os vossos saldos. A menos que tenham pouco. Se tiverem pouco, ninguém os vai tentar enganar. Não vale a pena nunca partilhar os vossos saldos, é tipo, é uma senhora posso. Mas se quiserem ter a certeza que não partilham, usem Monero, que é mais certo. Aí não partilham mesmo. E neste caso, a coisa é teres o cripto ou não me acrescentes. A partida não está em tua posse, está mais sujeito a este tipo de falhas. Mas há alguma coisa que eu tenho esta semana. Ah, o programa cautelar. Vocês conhecem o programa cautelar? Já, mas houve duas coisas. Até podemos, nesse tópico, meter, podemos expandir para, enfim, cripto na televisão nacional ou algo do género. Porque também o Paulo Portas também fez uma intervenção que até foi bastante boa, por acaso, esta semana foi decente. Outra vez? É pá, sim. Sim, mas a desta semana foi decente. É pá, mas a última não tinha sido. Vamos fazer uma secção só de televisão portuguesa sobre cripto e é o Riclus que fica em carrego desta secção, que ele é o único que vê, acho eu. E então, o que é que disse? O que é que disse o Paulo Portas? Conta-nos. Pá, basicamente acho que foi resumir aquilo que a gente já tinha falado, que o cripto estava a ser utilizado tanto por russos que queriam resguardar o seu capital, como por ucranianos que estavam a receber doações ou donativos do estrangeiro. Basicamente foi isto. Paulo Portas dá na TVI, não é? É verdade. Então, isso foi aqui o comentário do domingo, que eu costumo fazer. Sim, sim. Mas então ele fala da habilidade de que para ajudar, ajudar, como serve para os outros atacarem, atacarem. A gente está a tentar perceber o que é que ele quis dizer com isto e eu não vi. Eu não quis dizer nada de especial, eu simplesmente disse que os ativos... Comentou, é? É isso? Ele simplesmente disse que os ativos virtuais estavam a ser utilizados nesta guerra, tanto por um lado como pelo outro. Ok. Ponto. Por acaso não fez aí grandes juízos de valor, foi... Sim, não, mas sei lá, ok, está relaxante, mas eu gostava dele sobre isso, mas ok. Pá, vamos convidar o Paulo Portas. Paulo Portas para o Cripto Café. Please, please. Pá, por acaso, o Paulo Portas nem sei se será a pior pessoa para falar de cripto, acho que o homem até não é um detalhe muito mal informado. Então, e o programa cautelar, que é o programa de filme na cautela, que passa na RTP e também falou de cripto. Aliás, o programa foi sobre quem mesmo? Ricos. Invasão fiscal. Invasão fiscal. E como é evidente, a melhor coisa para a invasão fiscal é a cripto. Acho que toda a gente sabe isso. É pá, calma, também não vamos dizer que foi esse o mote dela para falar daquilo ali, não é? Ali ela também só gastou dois minutos naquilo, que é uma das maiores críticas, portanto, ela não... o argumento dela não foi de todo que cripto era o melhor do mundo para a invasão fiscal. Só que é usado para... e conseguiu falar com o Mário Centeno, que é a pessoa que regula isto tudo. É pá, isso é que foi muito estranho, pronto, lá está, houve aqui várias coisas muito estranhas, mas pronto, é uma delas, é essa, que é tipo, para falar de evasão fiscal em cripto, ele foi falar com o Mário Centeno. É o governador do Paulo ainda, não é? Sim, mas lá está o Banco de Portugal, não tem nada a ver com evasão fiscal. Se quisesse falar de evasão fiscal, tinha ele de falar com o AT, ou... Sim, é claro, com o ACMVM, ou com o EFM. Não, nem com o ACMVM, não tem nada a ver com o AT, ok. Como é que o ACMVM, ou com, sei lá, com o Ministro das Finanças, sei lá. Era o Mário Centeno. O Banco de Portugal, o Banco de Portugal não tem qualquer autoridade em termos fiscais, não faz sentido. Mas eles conseguiram uma entrevista com o homem, tinham que ir falar alguma coisa, pronto. O que é que a gente vai falar com o Banco de Portugal? E falando do Banco de Portugal, tirando a grande parte aqui da televisão para o lado, parece que há mais uma licença em Portugal. É verdade. Pois é. A Utrust conseguiu obter a licença cá, no Banco de Portugal, tem a licença para todas as atividades, e para exercer apenas, por enquanto, apenas na jurisdição portuguesa. Eu nem sabia que a Utrust também estava em Portugal, pensava que eles estavam só na Lituânia, não é? Não, a empresa está assediada na Estónia, mas eles trabalham todos a partir de Portugal. É. Ok. Opa, pronto, é ótimo. Eles trabalham todos em Portugal. Sim, é bom ter mais uma empresa. Sabes se o processo deles foi mais tranquilo após os primeiros, a primeira formada? Não, não. Foi literalmente a mesma coisa. Ah. Em termos temporais foi semelhante. Eu até diria que a questão das jurisdições, eu duvido que eles tenham colocado só Portugal, portanto, devem ter tido aí também alguma limitação. Mas isto sou eu a especular. Por outro lado, acho bastante positivo que das empresas que temos registadas, todas atuam em mercados relativamente distintos. Isso parece-me bastante interessante. Ou seja, neste momento agora, pronto, já temos uma empresa que trata de meios de pagamento com cripto. Sim. Por outro lado, acho que isso é interessante. A questão deles estarem apenas sediados, não, da licença ser apenas para Portugal é aquela questão da negriação de clientes, não é? Não podem publicitar, mas podem trabalhar com o mercado se é para todo. Certo, só podem é receber ou pagar fundos em Portugal. Exato. Ok. Sim, podem ter clientes de qualquer lado. Exato. Mas só podem pagar cá em Portugal. Mais uma empresa, com a licença, e como estavas a dizer, mais uma área distinta. É bom. Temos um mercado nacional a andar em frente. Para esta semana, não tenho aqui mais grande coisa a acrescentar, a menos que vocês tenham alguma coisa a acrescentar, portanto, vamos ficar por aqui. Já recebemos uma de boas de gato. Obrigado ao... Ao Carlos, grande Carlos. Obrigado, Carlos. Quem nos quiser apoiar pode ir a criptocafé.pt barra apoiar. Se apoiarem com mais de 10 euros, nós depois damos acesso privilegiado às nossas gravações. E, pá, obrigado. Obrigado à malta que nos apoia. Ou seja, nos apoiam bastante só por nos aturar uma vez semanal e por ter aquele gosto nos vídeos e nos áudios. E partilharem com os vossos amigos. E partilharem com os vossos amigos. E acabarem amizados por nossa causa. Isso é fantástico. Obrigado. Obrigado a todos. O amor. O condicionou. Ok. Obrigado mais uma vez por nos ouvir. E voltamos a falar para a semana. Até para a semana. Bye-bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em criptocafé.pt. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.